Galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, na companhia do mestre do Português, o senhor Jato São Bizerra, para dar continuidade ao nosso quarto caso de concordância verbal. Quarto caso? Quarto caso. Aqueles casos especiais de sujeito. É o quarto caso. Já demos três casos já, Rui. Três. Estamos na vigésima dica. Faltam tanto... Na vigésima segunda, que eu não enganei uma, que foi sete. Então, faltam apenas oito casos. Casos estes que o senhor vai dar hoje. Beleza? Vamos lá. Então vamos... Ver todos os casos que estão faltando. Próximo caso ainda é com sujeito composto. Se você tem sujeito composto com núcleos ligados por com, tem duas possibilidades. Se tiver vírgulas, o verbo fica no singular. Se não tiver vírgulas, o verbo fica no plural. Por exemplo, Giliardo, vírgula. Com o Cardoso, vírgula. Irá à praia. Agora, vou tirar as vírgulas. Giliardo, segundo caso, né? Nesse caso, Giliardo, sem vírgula. Com o Cardoso, sem vírgula. Irão à praia. Então, sujeito composto com núcleos ligados por com, com vírgula, verbo no singular. Sem vírgula, verbo no plural. Primeira. Segunda. Sujeito composto com núcleos no infinitivo. Ou seja, você pega o verbo e coloca no infinitivo. Infinitivos determinados. Verbo no plural. Infinitivos não determinados. Verbo no plural ou no singular. Como assim, professor? Fecha atenção. Cantar e brincar alegra ou alegram a plateia? O cantar e o brincar alegram a plateia. Se os infinitivos estiverem determinados, só verbo no plural. Se os infinitivos não estiverem determinados, pode ser singular ou plural. Segundo caso. Terceiro. Se você tem ainda sujeito composto. Sujeito composto com núcleos sinônimos ou muito parecidos. Sujeito composto com núcleos sinônimos ou muito parecidos. O verbo fica no singular. O verbo vai ficar no singular. Então, paz e calmaria agrada o ser humano. Paz e calmaria agrada o ser humano. E por que eu botei agrada? Porque são sinônimos ou núcleos muito parecidos. Então, o verbo vai ficar no singular. Quarto caso. Se você tem sujeito formado por pessoas verbais, a preferência é para o eu. Então, você diz. Sujeito igual a eu e tu, nós. Então, eu e tu estamos brigados. E não outra forma verbal. Por quê? Porque eu e tu é nós. Eu, tu e ele, nós. Eu e qualquer coisa. Nós, tu e ele, vós ou eles. Então, eu, tu e Giliá, vamos ao cinema. Então, o verbo vai preferencialmente ficar na primeira pessoa. Sempre que aparece o eu, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Ok? Quinto caso, ainda falando de sujeito e com sujeito especial. Por exemplo, se você tem sujeito, verbo de ligação e predicativo, o verbo pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. O verbo pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Então, se você diz assim, tudo são flores. E se esse sujeito for um pronome indefinido, como eu disse agora, tudo é flores, não. Tudo são flores porque se você tem um pronome indefinido, aí a preferência já vai ser para o predicativo do sujeito. Sexto caso, o sexto caso é um caso em que você vai ter o verbo haver, indicando existência, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Destacou o verbo, apareceu o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, esse verbo é impessoal. O sujeito é inexistente, então ele vai ficar obrigatoriamente como? Na terceira pessoa do singular. Toda vida que o verbo for impessoal, o sujeito será inexistente. E quando você tem haver, indicando o tempo transcorrido, ou no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Fazer, indicando o tempo transcorrido, ou fenômeno da natureza. Verbo que indica o fenômeno da natureza, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. E para finalizar, vamos falar dos dois SIS. O SI, índice de determinação do sujeito. O mais esperado era esse. VTI mais SI, VI mais SI, VL mais SI, VTD mais SI mais preposição. Então, nesses quatro casos, o SI é índice de determinação do sujeito, o sujeito é indeterminado, e o verbo fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Por exemplo, precisa-se de dicas. Preciso mesmo, preciso com consequência. Necessita-se de dicas. Necessita-se de um professor que me compreenda, que não brinca comigo. Necessita-se de uma pessoa que esteja do meu lado quando eu preciso, quando eu chame. Necessita-se de um professor que me entenda também. Vai, continua, Rui. Ele está tão melancólico hoje, né, pessoal? Mas eu entendo. Bom, então, VTI mais SI, VI mais SI, VL mais SI, ou VTD mais SI mais preposição, o que o SI é, pessoal? Índice de determinação do sujeito. Quando ele diz assim, às vezes, necessita-se de garotos, tá certo? De professores. Ah, é de professores. É. Mas o verbo é transitivo indireto, mas SI obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Não posso dizer necessitam-se de garotos. Tá errado. Agora, se você tem SI igual a partícula apassivadora, também pode chamar SI igual a pronome apassivador. Aí você, isso acontece quando? Quando você tem VTD mais SI, ou VTDI mais SI. Quando o SI é partícula apassivadora, o verbo se encontra na voz passiva. Se o verbo se encontra na voz passiva, não há objeto direto na voz passiva. Se não há objeto direto na voz passiva, o que seria? Se não há objeto direto passiva, passa a ser o sujeito paciente. Que o verbo concorda com o sujeito paciente. Por isso que eu digo assim, ó. Vende-se casas. Tá certo ou tá errado? Vende-se casas. Tá errado. Tá errado. Vende o quê? Casas. Casas é o sujeito. Tá no plural. Então, vendem-se casas. Ok? Viram aí? 30 casos de concordância, casos especiais de sujeito de concordância verbal. Mas o que é que eu vou fazer? A minha próxima dica, amanhã, anotem aí, amanhã às 11 horas e 15 minutos. É porque o Giliard não quer deixar nem você conversar com ninguém, não. Ele quer que termine a aula. Oi, vou. Vamos discutir a nossa DR aqui, nossos fãs, não? Ele quer que termine a aula e o cara já lhe aqui. É porque eu tô mal dele. Sabe, eu tô mal dele. Estou aqui profissionalmente. Então, ele quer fazer. Ruivinho. Tá bom? Pois é. Ah, é Ruivinho não. Jackson Bezerra. Isso. No Giliard da manhã, 11 e 15, nós vamos ensiná-los a fazer a concordância nominal. Pra completar a concordância. E detalhe, sem decorar a regra. Não vai precisar de regra. Ruivinho, quando você fala de concordância nominal, aquele assunto qual estávamos vivendo em sala de aula hoje? Ali era termos da oração ou do período. É sintaxe, período simples, sintaxe, período de sujeito, objeto direto, objeto indireto. Que ao longo do ano, tá certo? Nós vamos dar essas dicas disso tudo. É verdade, Guilherme? Fabiana, um beijo bem grande. Eu te amo. Vinícius, tá aqui. Vamos já almoçar. Juntos. Filipão, um abraço grande. Tchau, pessoal. E Davi, né? Davi, um beijo, meu filho. Meu recém-chegado filho. Tchau pra todos vocês. Oi, vô. Fiquem na companhia. One minute, please. Irritante do Giliardo. É, one minute, Jackson. O Giliardo, ele tá vivendo um problema existencial e por isso que ele tá tão irritante assim. Né? Gente, eu amo esse cara demais. Tá bom? Esse cara, são 15 anos. São 15 anos? São 15 anos. São 15 anos, gente. Concorda com o numeral. Outra em concordância. Olha, são 15 anos na companhia desse cara, cara. Esse mexe luxo, ao qual, assim, todos sabem. Eu nunca escondi o amor que eu tenho pra esse cara. É chato. Nós brigamos. Quem que não briga? Mas, assim, independente de briga ou não, isso faz parte do dia a dia. E o nosso profissional sempre está... Sempre está ao lado. Prova disso, que eu estou aqui, ó, nesta dica pra todo o Brasil. Prova disso. Estou perdoando ele pela raiva que ele fez hoje. Eu tô aqui me tremendo de raiva. Vestei. Não vou lá, fico com ele. Olha, ó. Nasceu pra ter raiva. Tá vendo, ó, gente? Obrigado já. Amado Ruivo, mestre portuguesa de Jackson Bezerra. Ai, já estou agora, amado Ruivo, de novo. Estamos de bem ou de mal? Estamos de bem. Então, pronto. Até lá. Tchau. Galerinha... Olha, este é o meu amado mestre portuguesa de professor Jackson Bezerra. Então, gente... Não, ele me faz tanta raiva. Mas faz tanta raiva mesmo. Gente, que eu abro mão. Muitas vezes eu abro mão do meu orgulho, da minha raiva, pra poder estar do lado dele, pra poder passar isso pra vocês. Porque, queira ou não queira, o cara simplesmente é um dos mestres mais procurados aqui do nosso canal. Desde já, obrigado ao mestre Jackson Bezerra, aos professores que sempre estão aqui conosco, ao Flau Flau do Português, Edvaldo Júnior, aos demais profs, Cardoso Neto, Alain Belfort Prata, Emile Albuquerque, Alex Magno, professor Valber Siqueira, todos os profs que estão sempre aqui marcando a presença comigo, Wagner Lobo, Gilmar Pereira, temos também quem mais, Adriano, Reis, Spinelli, também quem mais, o profe Arilson. Beijo, graças a Deus e a toda a sua família. Obrigado a cada um de vocês. E vamos lá também, vamos de alô, vamos de abraços. Abraços pra Mega 5, Mega Design. Tudo em acessórios para você personalizar qualquer tipo de camisa, caneca, copos, garrafas, escorre do tipo, camisa sublimada, tintas para sublimação, escorre do tipo em geral, Mega 5, Mega Design aqui no centro da cidade, em Fortaleza, Ceará, na Imperador, aqui no centro da cidade mesmo. Abraço pro Carlos Amaral e seu filhão, sua esposa e família. Beijão, paisão do coração. Obrigado por tudo e por sempre, sempre me receber tão bem. Ao Roberto, ao Daniel, ao Dan, ao Hermilton, também ao Xande, ao Silvio, à Suzy também, a todos que sempre me acompanham. Restaurante da Priscila também, tia Priscila, tio Fernando e o tio, que é o pai do Nando e suas irmãs também. Beijo a todos vocês. Almoço delicioso, almoço com qualidade, almoço feito caseiro, deliciosinho, com aquele suquinho maravilhoso. Restaurante da Priscila aqui próximo ao colégio de concursos aqui no centro da cidade, em Fortaleza, Ceará. E também temos o almoço da tia Sando também aqui no colégio, tia Sando também na cantina também, que também faz um almoço maravilhoso, um almoço caseiro, feito todos os dias, feito ao ponto mesmo de comer deliciosíssimo. Aí também vou pro puro açaí, melhor açaí de Fortaleza, ali na Bezerra de Menezes, puro açaí próximo ao Instituto dos Cegos, na Bezerra de Menezes. Eu indico, sempre estou lá marcando presença, puro açaí maravilhoso. Também tem açaí lante também, meu amado Mestre Cardoso Neto também, que ele também, ele também sempre vai lá, também, tio Açaí também, também tem o tio Márcio Mocó, do puro açaí também, lá no, açaí do Mocó, lá no nosso shopping do Lujock. Aquele abração, todos vocês também. Essentia ao Perfumes, Tati, Tati e Cris também, todas as vendedoras também lá do nosso shopping, ali, com esplante a Riachoeiro. E também a Essentia ao Perfumes também lá do shopping Rio McKennedy. Beijo também, Giovanni Motos também, tudo em motos ali na Clare de Queiroz, Giovanni, aquele abração, Giovanni também. Moreira também, aquele abração, tio Moreira também, tudo em videogames ali também, Moreira, Moreira Games ali também. Também sou esposo também, que também tem um trabalho belíssimo com sobrancelhas, ali nas vidas feitórias. Logo, logo vou estar mandando um direitinho certinho para vocês também, porque eu perdi o cartazinho deles também. E não poderia se poder finalizar aqui também, aquele abração especial para todos vocês que me acompanham em todos os lugares do Brasil. E perguntam, show, são muitos alôs, são, são muitos alôs para a galera que me acompanha, porque esse alô é importante saber que eu lembro de cada um de vocês, a todas as cidades do meu Ceará, a todas as cidades do meu Nordeste, do meu Brasil, a todos que me acompanham independente de qual seja a cidade. Crato, José do Barbalha, também certão do Zinha Música, também tem a galera de Acopiara, alô galera também de Iguatu, Iguap também, a galera de Guaiúba, Barreiras, alô galera também de galera que me acompanha de Crato, José do Barbalha, Lucas, a galera também de Vajota, a galera também de Forquilha, a galera também de São João Del Rey que me acompanha, de lá também de Minas Gerais também, a galera que me acompanha de Santa Quitéria, Santa Helena, Heritaba, já sabem, amo demais essa terra. Aí também tem Baturité, alô Aracoiaba, alô minha família, vovó Tereza e toda a minha família com a honra de verdade. Também tem a prima também, a prima Adriana e a André também, Horizonte e Pacajus que me acompanham sempre, Itaitinga. Aí eu vou também pro Iguap, vem em Crato, José do Barbalha que me acompanha, a galera também de Salvador, a galera também que agora estamos com novas cidades também, Minas Gerais, para finalizar aqui, estamos chamando já aqui. Ah, lembrei, Calcaia, alô minha amiga Calcaia, Calcaiana, Edivir, Jaíndia, Potira. Aí também tem a Crateense, Crateus, é Crateus, tem a Verbenha, alô Verbenha, estou a galera de Crateus, Uruburetama, Itapajé, Galera, Parajuru, alô Parajuru, alô Helso, aquele abração, Helso, Prof. Mauro, alô Prof. Mauro, beijão no coração do senhor também, abraço a todos vocês que sempre me acompanham. Então, mais uma vez, obrigado, obrigado a todos vocês que me acompanham sempre, a galera também está me chamando já aqui, aí também já falei com a galera também de Heriutaba, já falei, é Pentecoste, Beberibe, a galera de Fortinha, Aracati, a galera de Açú, Caicó, alô Arcoveito, Pernambuco, alô Mossoró, alô Natal, alô Natal também que me acompanha também, alô. Estou fazendo uma dica, alô galera que me acompanha sempre, 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 de todos os lugares do Brasil e do mundo, beijos. Alô Belém do Pará, Conceição Luiz, Márcio Cabral, Silvio Negão, Davi, a galera que me acompanha também, Jorge, Nelson Macedo, Jornalinha Macedo e a tia, sua mãe maravilhosa, saudade de todos vocês do Rio de Janeiro também, aqui na Abração, Sá, Polo de São Paulo, Curitiba, alô Curitiba, alô, foco no concurso, Yuri, meu amigo Yuri, foco no concurso, fica antenado, clica lá, curta a página, foco no concurso, e não esqueça, minha fanpage, alô galerinha, Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira, são três no Facebook, meu Instagram, Giliardo Show, e meu WhatsApp, com o contato, 025996003611, vem pro Tiradentes, grandes conquistas, começam aqui, tchau, valeu, beijo a todos vocês, Harrison, a calibração, Júlio, Jonas, Lucas, filhão, amo vocês, minhas irmãs e irmãos, os quais amo também demais, sobrinhos, sobrinhas, família, amo vocês, tchau, tchau, valeu.